Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Sítio do Pica-Pau Amarelo. No capítulo anterior, a cuca ia acabar de vez com o Don Quixote. Mas a Yara, engambelada pelo saci, salvou a situação e pedrou os pés da cuca que ficou sem se mexer. De volta ao sítio, Don Quixote planeja ir embora para sempre em busca de mais aventuras. Só que o pessoal do sítio não quer deixar, porque o cavaleiro sem juízo enfiou na cabeça que quer levar o Zé Carijó com ele. E o Don Quixote, que pode ser louco, mas não é burro, resolveu partir no meio da noite enquanto o sítio todo dormia. Mais adiante, ele e Zé Carijó deram de cara com a Yara, que Don Quixote se esmou que é uma criatura horrendo, a medusa. Ah, isso é magia do maldito Preston. Não ouve se aproximar, ouve tirar o peso da minha lança. Não me espessa com essa coisa não, hein? Acabar com a sua vida de maldade, irmãos morrendo. Aponta essa lança, vai lá. Ei, ah, eu vou acabar com você com as minhas próprias mãos. Suço, meu elmo, meu elmo. Ei, senhor, senhor. Vai pra lá, não encoste em mim, hein, seu doido. Não encoste em mim, senhorão. Eu vou arrancar sua cabeça fora. Sua criatura péssima, infame, monstro, feia. Isso é difícil, por um acaso. Sancho, você me chamou, gente. Feia. Tá, coitado de você, que pena. Tô morrendo de pena. Mas é muita, muita pena. O que vocês dois viram pedra até agora. Meu elmo não permitirá. Sancho, rápido, fique atrás de mim. Já estou, senhor. Oi, Yara. Você pegou o caçador de bruxas, menina. Meus pés, olha só o que você fez, ô sua tonta. Ah, também, Cuca. Isso é hora de você aparecer. Justamente agora que eu ia encantar esses doidos aqui. E olhe só, os dois fugiram. E foi tudo culpa sua. Me levaram aquela lança maldita que ele queria me espetar. Pelo amor. Sancho, como é que você ousou me tirar do local da batalha, hein? Minha amor, já era a hora de bater em retirada, minha amor. Me deixe, eu tenho que enfrentar o dragão. Combater a medusa e enfrentar o dragão. Já! Ai, Yara, dessa vez eu transformo você em batalhão. Tô achando que tá na hora de ódio. Voltar pro meu riacho, dá licença. Ai, eu acabo com você, Yara. Eu acabo com todo mundo. Que ódio, que ódio. Ai, que maldição, que maldição. Não, não deveríamos ter batido e retirado. Meu dever era ficar e enfrentar os monstros. Senhor, senhor. Eram muitas monstros, senhor. Muitas monstros, senhor. Ai, não tenho medo de monstros nenhum. Pode ser uma legião deles que eu os enfrentarei, de braço erguido. Por suposto, amor. Usted é o mais bravo de todos os cavalheiros, senhor. Pero é necessário saber a hora certa de atacar. Muito bem, você está com toda razão. Vamos seguir viagem. Pra onde? Pra onde o destino nos levar. Vamos lá. Vamos, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Emília, Emília. Vocês aqui no Bombuzão, pra visitar eu? Visitar coisa nenhuma, Tassi. A gente está atrás de um coxote. Você viu ele por aí? Maluco de letra? Não vi não, Emília. Tem certeza, José? Claro. E você acha que se aquele maluco tivesse passado por aqui, eu não havia de ver, senhor? Emília, o Sassi não viu nada. Vamos voltar lá pro sítio que está na hora do meu lanchinho. Vamos, vamos. Eu só vou voltar pro sítio quando a gente achar uma pista de onde está o Don Quixote. Onde será que foram a Emília e o Rabicó? Ah, lá perto do Bambuau. Quem sabe o Sassi viu alguma coisa, né? Ah, sim. Olha, Narizinho, eu acho bom procurarmos também. Você acha que o Don Quixote está por perto, Luiz Conte? Eu acredito que sim, Narizinho. Tomara que você tenha razão. Eu não quero ficar sem Deus e Carijó nunca mais. Narizinho, olha, não se preocupe com isso, está bem? Vamos por aqui, vamos até o Pomar. Quem sabe acharemos alguma pista. Por aqui. Vamos lá, senhor, vamos lá. Oi, Sancho. Sim, essa lança está mais pesada do que o costume. Não, o resto é a fruta da jaca. Dá-me, dá-me que eu vou comê-la. Su lança vai ficar leve, leve e me puxa o sítio. Esqueça-se, seu estômago sem fundo. E deixa essa jaca espatifada aí no chão, homem. E sigamos adiante. Alcinante. Serra. Esqueça-se, seu estômago. Vamos lá, senhor, senhor. Alcinante. Por que deixou esse resto de estaco aqui? Begadas de cavalo. Ah, só pode ter sido eles. Se eles seguirem os caminhos, eles vão parar no arraial. E se eles foram parar no arraial, vai ser fácil de achar. Vem! Vem, vem, Rabicó! Rabicó, onde é que vocês estavam, hein? No Bambuau, atrás do Don Quixote. Ele foi pro arraial. Vamos lá, vamos. Arraial? Tá, vamos. Eu vou voltar pro sítio porque está na hora do meu lanchinho. Nada disso! Vamos, Rabicó! Vem com a gente! Não dá! Não dá mesmo! Eu não vou! Eu vou voltar pro sítio que está na hora do meu lanchinho. Vai! Vai! Ai, que inútil! Será que nem pra voltar ao normal esse imprestável serve? Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ficou ainda mais cabeça dura! Estrupício, estrupício! Eu ordeno que você desvire estátua e volte ao normal! Ai, ai, coca horrorosa! Ai, ai, ai! Ai, então você fala! Me tire daqui e anda! Ô, coca! Tá difícil, coca horrorosa! Tá muito difícil! Eu não tô conseguindo me mexer! Ai, que ódio, que ódio, que ódio! Dessa vez eu mato a Yara! Mas será que antes de matar ela, Será que não dá pra me tirar daqui, não, coca horrorosa? Lá vem o Zé Carijó com aquele verde e ouro mole Que invadiu as terras do coroné! Ah, que ódio! Sancho! Olha! Que castelo lindo! É um castelo dos nombrantes! Fãs! Sim! Um castelo, senhor! Se o que te lhe diz, basta! Sim! Temos que conhecer o dono dessa propriedade, Sancho! Me ajude aqui, me ajude! Obrigado, Sancho! Basta! Peraí, deixa eu arrumar aqui... Chega, 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 senão ele vai engordar! Bom, eu espero que essas famonhas estejam boas, hein? Porque senão você vai se ver comigo, viu? Ô, Madrinha, esse aí não é o Zé Carijó? É, é, ele sim! Bom dia, belas damas! Bom dia! Posso saber quem é a dona desse adorável palácio? Que boca, idiota! Bem, eu sou a proprietária dessa modesta pensão! Ah, o Zé Carijó, quem é isso aí, hein? Estás falando comigo, senhorita? Ué, quem mais devia ser? Tem algum outro Zé Carijó por aqui, senhor? Bela dama, a senhorita deve estar enganada. Esse é meu fiel escudeiro, Sancho Panza. E a Bela Jovem, proprietária desse castelo, como se chama? Finalmente! Um homem que sabe como tratar uma mulher. Bela Jovem, Madrinha. A senhora, ele deve de Tepes Sandiocro, isso sim. Quieta! Eu sei como lidar com um lindo cavalheiro. Joalinha Pão Doce, encantada. Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante, ao seu dispor. O senhor, com certeza, quer se hospedar aqui? Ah, se não for nenhum incômodo. Imagina, incômodo nenhum. Césel, vá preparar um lanche para o nosso novo hóspede. Sim, senhora. É, eu, os senhores vão me dar licença, porque eu vou ter que levar essas pamonhas para o meu noivo. Noivo? É. Tão jovem e já tem um noivo. Ah, na certa, a sua incrível beleza arrebata todos os corações dessa aldeia. Você, senhora, você ainda está aí, menina? Rapidinho, vai lá, vai pegar o lanche para o nosso hóspede. Enquanto isso, eu vou levar essas pamonhas na casa do Tete, quer dizer, do Coronel Teodorinho. Tá? Então, adeuzinho, sim? Ah, adeuzinho. Com licença. Toda. Ah, merda, louco. É. Ai, meu Deus do céu, eu não posso acreditar nisso. Será que essa mulher não vai desistir nunca? Ah, caramba. Coronel! Deixa melhor atender. Conhecendo a peça como eu conheço, é melhor fazê-la entrar e despachar de uma vez. Coronel! Entra, boninha, entra. Coronel! Coronel! Ah, olha aqui. Eu acho as pamoninhas que eu trouxe para o senhor. Ah, só trouxe pamonha. É. Tá certo, tá bom, tá. Muito obrigado. Pode deixar para a mãe aqui. Agora a senhora vai embora de uma vez. Coronel! Já para fora, senhorinha. Já para fora. Vem embora daquilo que já passou. E chupar. Exato. E, não é todo? O lanche? Sim, sim. Ah, quando tem café, né? Porque tem dia que é só põe água. Estupendo. Está muito bom. Divino, delicioso. O manjar dos deuses. O que foi, madrinha? O coronel desfiz da senhora de novo? O que é que está acontecendo? Quem é o terrível vilão que faz sofrer tão bela jovem? Ah, o senhor não imagina. Seu Quixote. O coronel de Odorico. O que foi que ele fez? Ele me chudou na casa dele. Eu acho que ele nunca vai casar comigo. Insolente. Isso não vai ficar assim. O que vai a ser, amor? Não se trata uma dama. Ainda mais uma bela e jovem dama como essa, dessa forma. Esse rapaz há de se retratar comigo. Eu também acho. Senhorita Joanie é bom doce. A senhorita tem a minha palavra de honra. Antes que a senhorita possa piscar os olhos, a senhorita será uma mulher casada. Guerreiros da Virtude. Hoje, na Sessão da Tarde. Casada, eu. Casada, amadinha. Palavra de Tronquichote de la Mancha. Eu obrigarei esse insolente a se retratar e se casar com a senhorita. O senhor vai obrigar o coronel Teodorico a se casar comigo. Perfeitamente. Foi isso mesmo que eu disse. Ah, eu vou tratar disso agora mesmo. Onde é que eu posso encontrar esse malveitor? É, ele mora aí em frente. É? É. Sancho, avante. Falamos. Com licença, senhoritas. É isso. Com licença, senhoras? Aqui, senhora! O que tá acontecendo aqui? Tem um monte de gente na porta da casa do coronel Todorico. Abra a porta, vilão! Estou desafiando você pra um duelo! Um duelo pela honra da jovem indefesa Joaninha Pão Doce! Abra a porta, vamos! O que é que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa aqui em frente da minha casa? Você outra vez? Não se cansa não, seu maluco! Estou desafiando você pra um duelo, seu covarde! Um duelo justo! O Don Quixote e o Zé Carijó também estão lá! Que confusão será que o Don Quixote está armando dessa vez, hein? Não sei! Raia do seu esconderijo, seu vilão! E venha enfrentar o meu braço fortíssimo! Que irá cortá-lo ao meio, seu infame vilão! Ofensou de donzelas! O que é que esse louco quer comigo, gente? Oh, meu Deus do céu! Raia já, seu infame! Não! Vê se vai conseguir escapar de mim! Ele quer me pegar! É uma fixação que ele tem! E o pior é... O pior é que ele está armado! E com uma lança! Tem mais alguém chegando! É a Emília e o Neto da Venta! Eu sabia que eles estavam por trás dentro do início! Eu posso saber o que está acontecendo aqui, Don Quixote! Nobre Marquesa! Quanta honra! Oh, Zé! Quer dizer, Sancho, por que ele está chamando o coronel pra briga, hein? É como eu sempre digo, não se cutuca a onça com bara curta! Eu posso saber por que você está querendo doelar com banana do coronel Fuxico? Ah, Don Fuxico! É esse o nome do infame, Don Fuxico! Pois eu enfrentarei esse Don Fuxico, Marquesa! Sim! Porque é o sagrado dever de todo cavaleiro andante defender a honra das mulheres! Porque esse infame, que de mim se esconde atrás das muralhas desse castelo, desonrou uma pobre jovem indefesa donzela! Jovem indefesa donzela? Quem? Eu! É claro! Quem mais poderia ser? Oi, chinesa! O que você tem com isso? Jovem indefesa donzela? A Dona Baratinha, eu acho que além de bola virada, o Don Quixote também está precisando de óculos. Mas que moleca mal criada! Don Quixote, o senhor vai permitir que essa língua de trapo me distrate dessa maneira, assim no meio da rua? O Don Quixote não vai fazer nada! O Zacarijó quer dizer, o Sancho vai levar o Don Quixote pro centro do sítio com a gente! Já! Então, ele levar minha mão para o sítio? Mas não vai mesmo! Não vai mesmo! Ele vai duelar com o coronel! Muito bem! Nunca ninguém me tratou assim como ele! E não é você que vai estragar minha festa! Ele vai pro sítio! Não vai! Vai! Não vai! Vai! Não vai! Pare com isso, senhoras! Eu suplico! Não vai! Oi! Quer comer jabuticaba? Ou colher fita no pé? Então acesse o site da...